A sessão ordinária no Parlamento Estadual foi marcada por homenagens prestadas ao deputado Silvio Fávero. O parlamentar foi mais uma das vítimas do coronavírus. Familiares foram recebidos em plenário e receberam do presidente da casa, Maxi Rousse, moção de pesar. Além disso, um compilado com as leis produzidas por Fávero, considerado um dos deputados mais atuantes da LMT, também foi entregue. Silvio era integrante da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, uma das mais relevantes do Parlamento. Como diz o lema dele, eu vim para servir e não para ser servido. E é assim que a gente quer que ele seja lembrado. Por todo o carinho que ele tinha a cada um que chegava até ele e ele não deixava ninguém sem atendimento. Eu sou prova viva de quantas vezes eu, dentro da minha casa, ele deixava compromissos nossos porque alguém ligava pedindo uma UTI, alguma coisa e falou, não, eu tenho que terminar isso daqui, eu vou conseguir. E ele conseguia. Então é essa marca que eu quero que ele seja lembrado e que ele deixou. A gente só tem a agradecer porque acalenta o coração e é o legado que ele deixou. Então é a expressão do carinho da pessoa alegre, viva que ele era. E hoje a gente fez questão de estar aqui porque era o lugar onde ele vinha para tentar ajudar as pessoas, onde ele dava o melhor dele para os outros. Então por isso que a gente fez um esforço de estar vindo para cá hoje. Foi muito difícil vir, mas a gente está aqui por ele. Os presentes durante sessão também assistiram uma produção especial feita pela Secretaria de Comunicação da ALMT. Destaca não apenas a atuação, mas a filosofia de vida de Silvio. Vídeo que encerra esta reportagem. Silvio Antônio Fávero nasceu na cidade de Humuarama, no Paraná. Na adolescência, trabalhou como servente de pedreiro e vendedor na feira. Depois começou a trabalhar como office boy. Incentivado por um amigo, prestou vestibular para a Faculdade de Direito em Presidente Prudente, onde foi aprovado e terminou os estudos com o benefício do FIES. Em 1990, veio ao Mato Grosso, onde conheceu a esposa Kátia, com quem tem dois filhos. Foi vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, um dos primeiros advogados da cidade. Foi fundador do Rotary, Lions e procurador do município. O Mato Grosso, onde conheceu a esposa Kátia, com quem tem dois filhos. O Mato Grosso, onde conheceu a esposa Kátia, com quem tem dois filhos. O Mato Grosso, onde conheceu a esposa Kátia, com quem tem dois filhos. O Mato Grosso, onde conheceu a esposa Kátia, com quem tem dois filhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.